E o ex-ministro da Fazenda em governos do PT, Guido Mantega, elogiou o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante um almoço com empresários. Essa informação foi publicada pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo e confirmada pela CNN. Inclusive, é um dos destaques lá no nosso site. Você pode acompanhar. Segundo relatos, e aí você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na tela, Mantega disse que Campos Neto agiu de maneira correta ao diminuir juros durante a crise econômica, ao contrário de Henrique Meirelles, que presidia a entidade na gestão de Lula e aumentou os juros em 2008. Segundo a fonte, isso pode ser indício de uma sinalização ali do PT para a permanência de Campos Neto à frente do Banco Central e também da manutenção da política da entidade, numa eventual vitória do partido nas eleições deste ano. Quer saber mais detalhes, mais informações? Acesse a notícia em cnnbrasil.com.br. Está disponível lá para você.